E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma gameplay desse jogo fenomenal, tá galera? Então se você ainda não sabe como é que baixa aí, vou deixar o link aí na descrição que é o site do meu camarada Forplay, beleza? Corre lá e baixa, tá? Que esse jogo tá top demais, beleza? O jogo é levinho, show de bola, muito irado, tá galera? Vamos ver aqui, ó galera, vamos guardar essas paradas aqui que nós pegamos aqui, beleza? Beleza, ó, nossa corda aqui já tá completa aqui, apesar que a corda não era nem pra tá aqui, né galera? Joga aqui, beleza, ó, tá vendo? Abrimos espacinho ali, show de bola, isso aqui, ó, beleza? Vamos lá galera, vamos lá, vamos guardar as paradas organizadamente, beleza? Organizadamente pra ficar topzera, tá? As pedras aqui, ó, show Aqui vem o que? Essas plantas aqui, beleza, beleza Aqui vem aquela estucata e pedra de ferro e moleque, tá muito bonito na fita aqui, hein galera? Aqui tem, pá, aqui a corda, aqui essas paradas aqui, vamos botar as cordas aqui, tá galera? As cordas aqui, isso aqui eu peguei num boot, tá galera? O tapete aqui que eu peguei num boot Então galera, o vídeo de hoje vai ser o seguinte Estamos nesse nível aqui, ó galera, nível 12 Nós já desbloqueamos várias coisas aqui, ó galera, ó, várias coisas e a gente vai começar a craftar aqui, tá galera? Vamos aqui, ó, baú já fiz, eu preciso de madeira, pedra e fibra, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó galera, vamos pegar aqui, peraí Ó, madeira, vamos na disciplina devagarinho aí, ó, pedra E aqui a fibra e fibra, tá galera? Vamos lá Vamos criar aqui a nossa primeira aqui, ó, beleza, show Ah moleque, olha isso, topzera demais Tá bonito Agora a gente vai criar o que aqui, galera? Vamos criar a nossa horta, tá galera? Vamos criar a horta aqui, beleza, show Agora vamos, aqui a gente precisa ter essa pedra aqui, ó galera Essa pedra aqui, bolada Show de bola Eu não fiz a fogueira não, galera, eu não fiz a fogueira não Não fiz a fogueira, vamos produzir aqui, beleza, show de bola Deixa eu ver aqui, galera, ó, agora sim, hein galera, agora sim A horta eu já fiz Isso aqui, ó galera, a gente precisa dessa parada aqui Show de bola Que é a bancada de serralheria pra poder fazer a... Vamos produzir aí, ó galera, pra gente poder fazer a nossa... Nossas tábuas, tá galera? Nossas tábuas de boa Aqui a gente precisa de tábua Beleza Tábua aí Precisa desse pano aqui, galera Ah tá, hein, tem Pelo menos tem, né galera? Pensei que não tinha Beleza, vamos construir aqui Show de bola Vamos sempre assim no miudinho, no sapatinho Vamos... Ah, o nosso forno dá pra construir também, não Pedra, a gente precisa de pedra Ih, rapaz Olha isso daí Temos 15 Forno de fundição, beleza? Vamos lá, no forno de fundição Beleza, show de bola Tinha que criar... Construir o rádio, né galera? O rádio a gente não vai conseguir construir porque a gente não tem tábua, tá? Vamos que mais a gente consegue construir aqui, galera Essa parada aqui é top, hein galera, ó Vamos lá, vamos pegar essa parada aqui, ó Show, show de bola Tem 20 ali Vamos criar aqui o coletor de chuva Tá galera, pra gente poder... A nossa água de boa, né galera? Essa parada aqui, ó Da atadura Atadura eu não vou fazer agora não, tá galera? O arco com flecha também não dá pra fazer Então beleza Vamos começar a equipar aqui o chão, né galera? Vamos precisar do chão Vamos ver aqui, ó A fogueira a gente não precisa do chão, né? Construir Vamos botar a fogueira aqui, ó Vamos botar a fogueira aqui, ó Beleza, show Vamos colocar aqui a horta Boa, moleque Coletor de chuva Coletor de chuva Vamos colocar ali do lado, ali Vamos colocar aqui do lado a horta Beleza, show de bola Coletor de chuva Essa parada aqui, ó Ó Dá pra colocar pra cá, hein galera Vamos colocar pra cá, show Vamos transferir pra cá, ó Vamos transferir pra cá, beleza Tá bonito E a bancada, galera Não tem jeito A bancada, a gente vai ter que fazer um chão aqui, ó Tá, galera? Vamos fazer um chão aqui A bancada a gente dá pra fazer ali, tá, galera? A bancada a gente faz ali, beleza? Ó A bancada a gente faz ali, show de bola Então nós vamos fazer o que, galera? Vamos botar o que aqui, ó Aqui, ó São os projetos aqui pra gente colocar Vamos começar a fazer o ferro aqui, galera Vamos começar a fazer o ferro aqui, ó Vamos colocar tábua aqui A gente tem que fazer o projeto aqui E não dá, hein galera, ó É Beleza Começamos a fazer o ferro aqui, show Aqui, galera A gente vai plantar as paradinhas aqui, ó Vamos plantar o que aqui? Opa Vamos ver aqui, ó Projetando nossa base aí, ó Beleza, show Vamos dividir por dois Vamos dividir por dois Tá bonito Vamos na nossa horta aqui Não, na verdade, você dá pra botar Só temos uma A princípio só temos uma, tá, galera? Joga pra lá Beleza Show de bola Vamos jogar essa paradinha pra cá, galera Vamos jogar esse plano pra cá Tá maneiro O forno tá trabalhando Aqui o que, galera? Aqui aquela Projeto Frutinha Cenoura Aqui faz o Carvão, galera Aqui faz o carvão na fogueira Vamos ver se a gente tem madeira suficiente Vamos ver se a gente tem madeira suficiente Que a gente pega Bota pra fazer aqui, ó Não, a gente bota pra fazer lá, hein, galera Bota pra fazer lá Show de bola, ó Haha, moleque Carvão, galera A gente bota pra fazer a tábua Pra depois jogar lá pra fazer o carvão, beleza? Então não vamos gastar Ainda a paradinha ali não, tá, galera? Não vamos gastar nada aqui ainda, não Aqui a gente vai tomar aquele banho maroto Beleza? E aqui, ó Tem as garrafinhas vazias aqui, galera Garrafinha vazia aqui Cadê a paradinha pra Pra colocar a garrafa? Agora eu fiquei na dúvida Se eu fiz ou não fiz Eu não fiz o coletor de chuva, não, galera? Ué Onde eu botei o coletor de chuva? E eu não fiz o coletor de chuva, não, galera Tomo com fome Vamos morrer de fome aí Hehe Pô, como é que eu não fiz o coletor de chuva? Vamos ver aqui o coletor de chuva Como é que faz aqui Pano, madeira Vamos lá Madeira Pega aqui, show Vamos construir ele aí, ó Pô, peguei nove madeiras só Na verdade são dez Vamos construir ele aqui Beleza Show de bola Vamos guardar ele Vamos guardar aqui, ó Vamos preparar logo o coletor de chuva aqui, ó Galera, já produzi ele Vamos colocar ele aqui Cadê? Construir Show Vamos botar aqui, aqui Vamos botar aqui, galera Vamos botar aqui o coletor de chuva Tá maneiro Vamos lá Vamos botar logo a paradinha aqui, ó Tá maneiro, ó Duas aguitas aí pra gente aí, galera Duas águas aí pra gente Cadê? Pega aí, vamos beber logo essas duas aqui Joga pra lá Joga pra cá Organizar, galera Vamos começar organizando aqui Show de bola, tá? E vamos botar água ali pra ficar top, galera Pra ficar top E não dá Tem que colocar aqui, galera Tem que colocar aqui Deixa eu ver aqui Beleza Eu vou fazer o seguinte Olha isso, galera Olha essa parada aqui, ó Ah, moleque Eu vou ter que ir em busca de Suprimentos aí, cara Pelo menos aquelas frutinhas ali Pra gente poder Se alimentar legal, tá, galera? Então eu vou aqui na floresta aqui Rapidão aqui Beleza? A nossa gameplay de hoje Era pra mostrar como que tá ficando A nossa paradinha aí, ó Tô no nível 12, galera Nível 12 mesmo, beleza? Vamos botar um correio aqui E vambora, galera Tem bastante coisa aqui pra gente desbloquear, hein, galera? Tem que fazer a nossa roupa aqui, ó Show Vamos colocar uma entrada aqui Antes que a gente morra de fome, né, galera? Vamos lá 22 graus 1h25 da tarde Tá de dia Caraca, 10% ali, galera 10% A gente vai morrer, hein? Se pá, a gente vai morrer Beleza? Vamos pela rebeiradinha aqui, ó Vamos pegar as frutinhas aqui, ó Eu tô com esse facão aqui, galera Conseguindo aquela Parada de Vamos pegar isso aqui Caixinha de ajuda, galera Caixinha de ajuda É top demais, beleza? Show Vamos pegar logo aquele ali, ó A gente já pega logo esses três aqui Como essas Seis frutinhas que tem aqui, galera Show Pega aí, ó Tá bonito Pega aí, ó Beleza Pegamos aqui Ah, moleque Vai salvar um pouquinho, né, galera? Vai salvar um pouquinho, ó Olha, foi pra 18 Pô, ainda tá com fome, galera Ainda tá com fome Vambora Vamos por aqui, ó Vem vagando tudo aqui, ó Tem outra frutinha ali Mas tem um palhacito ali na frente Ali Vamos lá, vamos lá Pô, esse facão aqui é muito bom, galera É muito bom mesmo Show Pega a cordinha dele aí Que a corda é bem útil no começo do jogo, tá, galera? É útil demais, beleza? 21 Subimos 21 aqui Tem um cachotinho pra gente aqui Ih, três cachotinhos um do lado do outro ali, galera Top Tomara que tenha aquela latinha de feijão, né? Se tiver aquela latinha de feijão Hum Não tem, galera Não tem Mas vamos pegando aqui as paradinhas aqui, ó A gente vai comendo aí, ó Show Já foi pro 25 Pega aí, ó Esse cachote aqui é maiorzinho um pouquinho, né? Pode ser que tenha coisa boa aqui nele, beleza? Vamos ver Porra, veio lata de cerveja, galera Lata de cerveja Vamos lá Vamos pegar aqui, ó Pegamos aqui, beleza? Ih, moleque Agora firmou de vez 25 O problema é que tá matando tudo aqui, né, galera? Tá matando tudo aqui, ó Pegamos aqui o Subimos de nível Beleza, show Tem um cachote ali neles ali, ó Ah, moleque Tamo bolada aqui, ó Matando todo mundo Matando todo mundo aqui Ah, pega aqui do Essa carnezinha aqui Ajuda, né? Vamos matar logo esse candango aqui, galera? A gente que tá acostumado a jogar, cara É top Você que tá começando agora Deixa no comentário quem tá começando agora, galera Tinha que não arranca Eu não arranca a cabeça, não? Agora que eu fiquei na dúvida, hein, galera? Não arranca a cabeça, não, mano Beleza? Vamos abrir aí Ah, esse aqui é short Aqui eu já abri, né? Esse aqui eu também já abri E esse aqui, galera? Esse aqui não abri, não Vou abrir esse último cachote aqui Vou encerrar nosso vídeo, valeu? Vou matar esse candango aqui Show Pô, não arranca a cabeça, galera Tinha que arrancar o cucurucu Pra poder ficar top, galera Pra poder ficar top, beleza? Pô, latinha de feijão, galera Show Beleza Ficou top aqui, galera Ficou top Pessoal, vou encerrar o vídeo aqui Valeu Espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui Tchau Tchau Tchau.